Que o menino do rico, quando ele cai no chão, a mãe já vai correndo. Meu Deus, Jared, vem, Jared. Onde estão os bons modos, Jared? Macacos me mordam, Jared? É uma coisa tão linda, né? Parece de filme. O menino do pop, quando ele cai, pode prestar atenção, se ele cair a um quilômetro da mãe, é um quilômetro que ela vem xingando o menino. O menino cai, pá, pode prestar atenção, ela vem isso aqui, ó. Essa desgraça. Tu já caiu, Wanderson! Mas minha nossa, só vai matar. O choro das crianças é diferente. O choro é muito diferente. O menino do rico, quando ele bate a cabeça no chão, que ele chora, é lindo, cara. Não, é gosto, parece que ele tá no The Voice Brasil, cara. O menino do rico cai e faz... Não dá vontade de gravar em MP3, botar no Spotify? É lindo, cara. É gostoso. Menino do pobre, bate com a cabeça no chão, Ninguém sabe se é uma criança chorando, é o SAMU chegando pra atender a criança. Do jeito que ele cai, ele pá! Esses carros vão abrindo um pra um lado, outro pro outro aqui, ó. Não dá. Não dá pra um lado, até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.